E te dambo pascalha, me socola tenhava Eu sou o Ganybe, meu nome é Ganybe Sou currido e te vestido sou Ganybe As meninas curte e bebe, as meninas curte e bebe As meninas carnafarra como o sonho curte e bebe E aí! Cute, curte, 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 curte e bebe Cute, curte, curte, curte e bebe! Olha só! A gente usa a barrilha, sal da avena, a gente usa o profilo Meu querido Ben Azevedo, é de nada em produções É de nada pra maçã, é da minha paraíba, um beijo para a dançosa Para a maça e careca Oxi! É de nada pra maçã, é da minha paraíba, um beijo para o lado de Pacaí Quando ele chega, a chave esquenta, a concorrência não agita É show do seu paredão Seu carro é baixado, a stop do seu lado, chegou o cara do paredão As meninas curte e bebe As meninas carnafarra como o seu sonho curte e bebe As meninas curte e bebe As meninas curte e bebe As meninas carnafarra como o seu sonho curte e bebe Se não aguentar pra quem veio, pra quem veio Se não aguentar pra quem veio Se não aguentar pra quem veio, pra quem veio Se não aguentar pra quem veio E aí! Cute, cute, curte, 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 curte e bebe Cute, 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 bebe Cute, 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 bebe Curte, 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 bebe Adolescente a fama das animóveis Sobe o filho, meu doutor Mas Mickey D, mas Jack Michel Quando chega a chapa esquenta, a concorrência não aguenta O som do seu paredão Com seu carro rebaixado, o stop do seu lado Chegou o cara do paredão As mina curte, bebe, as mina curte, bebe As mina cai na barra, concessão e curte, bebe As mina curte, bebe , as mina curte, bebe As mina cai na barra, concessão e curte, bebe Se não aguenta pra que veio, já se veio Se não aguenta pra que veio, já se veio Se não aguenta pra que veio, já se veio Tá bebendo tudo Risa Ela perde Curtiu, pê Curtiu, pê Pega as relações Lalo, roxi Porque o lugar não vem da Marca e Pisa A regeneração, nosso querido Tomo Costa Daniel Orelhão Olha com as coisas Gato, cheiroso, estragidinho Oi, cheiroso Risa